Dona Anny, essa figura aqui, que show que deu na Mochila do Riso, né? Que show, não é à toa que ele tá, já tem até o crachá da Band aqui com a gente, que ele é bom demais. É sócio aqui. É sócio. É grande ideia. Agora, ele é rei do forró mesmo, não é à toa que ele veio justamente também no dia do Raí. No dia do Raí, né, cara? No dia do Raí. Forró, ele entende. Odélio, essa coisa do forró, desde criança, o cearense, paraibano, alagoano, participa ou não? É a partir de uma certa idade? Não, desde o começo, né? Porque, por exemplo, agora chegou o São João, as festas juninas, na escola já tem ali a tradição das festas juninas. Todas as escolas fazem a festa junina, então você dança quadrilha, faz todo aquele esquema. A quadrilha, tudo aquela de festa junina, já faz parte do... Você de criança já aprende a dançar forró, fazer tudo lá, faz parte da nossa cultura já. E é uma cultura que o cara do sul fica alucinado, cara, o estrangeiro também, né? Também, porque é um show de versatilidade de música e cores, né? Que é muita cor, muita música e muito nordeste. E por que que, às vezes, a tapioca vira? O que que acontece num país tão organizado quanto o nosso? Não, porque eu falo que um dia a tapioca vira, porque aí um dia você dá uma mudada de vida, né? Por exemplo, eu fui num coach, o coach falou pra mim, sabe o que é coach, né? Eu não. Coach, não sabe, Falchão? Tá na moda demais. Mas os coach... O coach é aquele cara que ele bateu o carro, brigou com a sogra, separou, tá sem emprego, aí ele vai dar conselho pra todo mundo. Vai dar conselho. Aí ele falou, um coach falou pra mim, você tem que falar sim pra tudo na vida, que Deus abençoa. Eu não tenho que falar assim, não. Eu falo, yes, que a benção vem em dólar. Aí o meu show agora, eu tô falando que já vem isso aí. É tudo em cima de motivação. Então é legal você fazer, porque tem muita gente que acredita e vai atrás da motivação. Vai atrás, aí no show você dá risada, sai motivado. De preferência, paga primeiro o ingresso pra depois ficar motivado. A primeira motivação é comprar o ingresso, tem que acreditar. Primeiro você acredita, paga e depois dá o resultado. Olha, esse novo show toda terça de junho, Teatro Hilário Santo André, galera. Dia 10, Guarulhos. Ele é o rei de Guarulhos. Guarulhos! Falei. Dia 14, Cosmópolis. Cosmópolis. Coach 2.0. Um dia a tapioca vira. Isso. Agora, vamos voltar à questão do forró. Forró. Qual foi a primeira vez que você foi um forró? Você era garoto, 14 anos, 15, 12 anos, como é que é? O João quer saber, porque ele quer ver se ainda tem chance. Falchão, lá no Ceará só tem forró, não tem outro tipo de balada. Nos interiores só tem forró. A balada é o forró? É o forró. Eu ia pros forró desde criança. Eu ficava do lado de fora. Não tinha dinheiro pra entrar, eu ficava do lado de fora. Só escutando a banda. Aí dava a hora do miserável, que era duas da manhã, que era o que liberava os portões. Chama hora do miserável. Aí você entrava de graça. Às vezes tinha os carimbos, o pessoal carimbava. Nos ingressos eram os carimbos. Você entrava no forró, dava uma carimbada. Aí você esperava um amigo seu entrar, que era o que tinha dinheiro, voltava. Aí nós passava saliva e passava o carimbo aqui pra outro. Ia dividindo, ia dividindo, ia dividindo até entrar. Olha, meu Deus. Até um gênio inventar de carimbar o pescoço do povo. Aí não dá mais pra passar. E no forró, o miserável, quando ele entrava no forró, o que que ele pegava? Não, pegava só as brigas. Era a hora que tinha briga, bebida em cima da mesa. Era o que sobrava ali. Hoje é mais organizado? Hoje não, hoje tá mais organizado. Hoje o Raí, por exemplo... Eu sou do tema do Saudosa Maloca. Saudosa Maloca. O Raí, por exemplo, ele só toca em evento grande, evento top demais. 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. Tu é doido. Os forrós que eu vou, tem mais gente na banda dele que no forró. Pra entrar nessa banda dele... Você vai no forró raiz mesmo. No forró raiz. Pra botar essa banda, tem que sair o povo pra botar a banda. Olha a diferença. Tem gente que vai no forró do Raí. Ele vai no forró raiz também. Raiz, raiz. Eu gosto de risca-faga, que eu chamo de risca-faga. A galera mesmo, com 19,90, sai bebe apaixonado. Sim. O desodorante vence em cinco minutos. Cinco minutos. 19,90, você gasta lá dentro do forró open bar. Incrível. Open bar? Open bar de 19,90. O bar tá à vontade pra galera? Eu fui agora lá em Guarulhos. Achei o Guarulhos muito legal. Isso é verdade mesmo? Você vai nesse lugar? Eu digo, opa, vamos. Aí eu levei a galera de vocês. Aí a produção foi junto. Aí eu vou mostrar pra você tudo que tem no forró raiz. Olha aí, forró raiz descoberto em Guarulhos pelo Daniel McNamara. Não tem os desbravadores aqui? Tem. Eu também. Desbravadores do planeta, desbravadores do forró. Pra ver se você já foi um forró desse, João. Bom, vamos ver, né? Pra ver se já foi. Você vai adorar, João. Você já foi, o Zumzum? Você já foi em algum forró desse tipo? Ué, vamos ver pra ver se eu já fui. Não, ele... Nunca foi, não, Falchão. Sabe nem chegar num forró desse. Não foi, não. Por quê? É, porque dançando desse jeito ele nem passa na porta. Passa não, nem deixa. Mas ele sempre tá perto, em Guarulhos. Dá pra ir treinar. É, mas eu vou te falar. Tem a turma que vai pra dançar no forró. Tem. E tem o outro que vai pra contar mentira também. Também. Vai lá, contar história. Tem de tudo, tem de tudo. Lá tem de tudo. O forró você vai ver aí. O forró não tem problema de idade, né? Todas as idades estão juntos, né? Esse ali eu acho que é a partir de 60 que entra. Olha lá, vamos ver. Aqui, ó. Tô indo aqui. Délio Makinamara, sociólogo do forró. Você vê aí, Falchão. É Guarulhos, é um ponto de referência, viu? Eu vi. Que aí é longe. É fronteira com a Jack Slovak aí. Você faz a barba, chega barbudo. Isso é a loja do seu toba. O que? É a loja do seu toba. É um clássico de Guarulhos. Quem conhece Guarulhos sabe. A galera, a galera. Você encontra aí do Pini com a bomba atômica dentro dessa loja aí. Maravilhoso esse forró aí. Mas por enquanto não tem ninguém essa hora. Não, aí ó. Os carros aí parecem, sabe, se é um forró ou é um ferro velho, um desmanche. Tanto carro velho que tem lá fora. Aí, ó. Forró. A entrada é bem caprichada. A importância do... Isso aqui é a igreja, Fábio. A igreja aí, porque a proteção é só divina. Você reza e entra, ó. Tem o segurança. Nossa, meu. O chuperia lá onde embora. É chique, meu. Ó. Segurança. Ele não tá pra ver se você tá armado. Tá pra ver se você tá desarmado. Pra ele te dar uma faca. Pra você entrar. Tá desarmado, pega uma faca, meu amigo. Aí, ó. Lotado, ó. Não tem mais gente na banda? Isso aí tem que dar mais gente aí, ó. Aí, ó. Lotado. Galera massa. Fui reconhecido aí, Fauchão. Fui reconhecido. Ah, é? Com as câmeras aí. Todo mundo sabe quem é você, porra. Aí. A animação da galera. Aí, ó. Espacinho, ó. O pessoal tirou foto, depois disse. Depois eu vou ver quem tu é. Aí eu posto. Muito ótimo aí, ó. É uma poupança. Eles tiram e esperam sempre ficar famoso pra poder postar. Isso é uma parte importante do forró. É o tecladista. Esse cara toca pra quatro bandas. Ah, é? Tô com as quatro bandas com o mesmo tecladista. E o teclado desligado, ó. Ó o jeito que ele bate na tecla. Ó o jeito, ó. Pá, pá, pá. Não é percussão não, macho. Passe direito. É só o que tem nesse forró, cara. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, olha aí, ó. É cheio de amor, né? Galera, ó. Outra coisa importante, Fauchão, no forró é a fumaça. Ó a bezerra da Silva dá pra lá também. Ó a fumaça. Tá vendo eu soltando a fumaça? Olha a fumaça. Isso é importantíssimo, Fauchão. Por quê? Pra ninguém se ver lá dentro. Quanto mais fumaça... Ó, esse negócio aqui, ó. De fazer a sobrancelha, Fauchão. Ah? Isso aí é de fazer a sobrancelha, ó. O quê? É, negócio de fazer a sobrancelha. Fica no palco. A Sheila fica fazendo a sobrancelha das mulheres na hora do show. Na hora do show? É, a sombra Sheila. Ela fica tirando... Chegou com a sobrancelha errada, ela faz na hora. Mas vai dançando, hein? Ela faz? É, você sai da sobrancelha ruim. Ela não bebe, então? Não, não. Não pode, não. Senão tira o oi da pessoa, né? Olha aí, ó. O tiozinho aí, ó. Se jogando. Mostrando que não é a idade que faz você... É, legal, tá vendo? A bebida aí é muito importante. Tem um drink maravilhoso aí, que o João nunca tomou esse drink. Chama Chevette. É uma mistura de tudo que tem lá. Vai jogando dentro do... Você que vai achando, jogando, ó. O limão, velho, que já tá no outro copo, jogou dentro. Vai botando, ó. Jogando lá dentro. Ô, isso aí é em Túlio. É, chama Chevette. Isso aí, Fauchão. Qual é o efeito? Isso é uma bebida sabor mendigo. Você dá um golo nisso aí, você quer sair na rua puxando uma carroça, adotando um cachorro, morando debaixo de uma ponte. Ó o bebida. E ó os baldes, os baldes, ó. É forte assim, meu? Esse, ó, esse cara... Ele tá em outro baile. Esse cara é um exemplo... Outra festa. Não, ele é um exemplo de solitude. Sabe o que é solitude? Olha lá, a Anny falou isso aí, a semana passada aqui, ó. Solitude. Olha lá, mostra aí o solitude. Ele, esse cara... É, ele não precisa de ninguém. Ele se basta. É, meu, olha lá. Ele não chama ninguém, ele dança sozinho. É isso que é legal. Ele é o dono da balada, ele se baixa. A festa é ele. É ele. Isso, olha lá. É ele, não quer saber de ninguém. Tá com a mão no mão do joint stick, mas tudo bem. Isso é a moda, Fauchão. Isso é a moda, solitude. Você acha que não tem no forró? Chama o povo lá dessa... Não, 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 dança sozinho. Aí, ó. Olha lá, é, que legal, meu. O cara se diverte, meu. Se diverte. Olha, isso é a quarta banda. Aí, João, se você dançar assim, tá bom. É, João, olha aí, ó. Essa é a banda de número 65 do forró. Ô, pisante do amigo, olha lá. A camisa é top aí, ó. Naquele telão, tava passando um filme do Steven Seagal. E o garçom dizendo, ô, Frank, a guerra luta pra caramba, né, doido? Aí, ó, homem com homem, mulher com mulher, o importante é se divertir, ó. Olha esse casal aí, Fauchão. Não tem preconceito, tem nada. Esse casal aí, Fauchão, ó. Ele tava me contando que a gente tem 50 anos juntos, olha aí. Olha aí. 50 anos juntos, então, aí, passando a noite no forró, me contando aí. Eu falei, qual... Mas não é 50 anos, não são só 50 anos, é 50 anos agarrados. Juntos, juntos, 50 anos. Eu perguntei pra ele, qual o segredo? Ele falou, um azulzinho, um, 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 um. Esse é o Nélio Máquina Mara, comentarista de forró. Olha lá, olha o vocalista lá, é bom, homem, ó. E eu aí dançando, Fauchão, na dança dos anônimos aí, ó. Você vê, ó. A galera se diverte, ó, o amor, o amor é lindo, ó. Acabou de chapéu de noite. É. Não sei que sol que ele tava esperando. Eu não entendo o que fosse o boné de noite. Aí, aqui, é a hora que para pro caldo. Olha no telão aí, teu, meu, olha. Essa hora serve o caldo, ó, o pessoal sentado esperando o caldo. Duas da manhã, tem o caldo. É, o pessoal tá... Do quê? A gente se animou, então. Caldo da caridade, aí, dá um caldo, toma. Toma o caldo, aí depois volta no ânimo já, ó, entendeu? Mas o que que tem nesse caldo? Aí, um monte de cor também. É igual o cheveto, o que vai achando, vai jogando lá dentro. Tem receita pronta não aí, ó. Depois que toma o caldo, ó, a galera já se joga, ó. Aí é depois do caldo, hein? É, aí fica lá apontando o dedo. Você tá me devendo? Não é você que tá me devendo? Eu e Dandara Catlin aí, ó. Quem? Dandara Catlin. Essa jovem aí. Linda. Essa Rosana. Ó, Rosana, ó, eu tô concorrente. Dandara? Dandara Catlin, é. Ó, com a mão pra cima, eu digo, abaixa, senão Deus te chama. Basta. Teve um parabéns, do nada. Ninguém sabia que era o aniversário dela. Ó, nem a mulher sabia que era o aniversário dela. É, garoto. Você ganhou um alô no forró. Isso é caríssimo, um alô no forró. Ah, é? É. O pessoal fica filmando, ó. Todo mundo filma, ó. Leva um LCD, uma TV. Ih, ó, o cara tá animado aí. É ele mesmo. Solitude continua, ó. Solitude não é campeão, meu. Olha lá. Sai pra dar uma variza, uma veia quebrada, é dois palitos. Ó aí, dançando com a garçoneta. Já largou o serviço, a garçoneta deu o meu horário. Ah, já não tá sozinho, não. Tá aí, mas não dança com ninguém. Olha a tia. Tia também, ó. 50 anos dançando aí, ó, sozinha. Impressionante o pique da galera, meu. E às vezes, João, tu não sabe dançar. Do namorando faz um ano aí, ó. 50 anos e ela dançando com o namorado. E deixa as outras dançarem. Não tem ciúme com ele. Isso é o passinho da labirintite, que ela fica rodando, 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 rodando. Como é que é o passinho? O passinho da labirintite, olha lá, ó. Olha, ó. Isso é show de bola, mano. Se o INSS baixar aí, Falchão, não fica com a aposentadoria. Corta tudo. Se o cara não queria acabar com a aposentadoria, vai no forró. Ah, mas na segunda tem que dar o assento pros vai. Tem, ó, o Rojão teve no final de semana. Temos sentados ali, coitados. Mas é impressionante, é o pique do cara. O Délio falou do alô. O alô típico também do forró. É o vereador Fernandinho Borracheiro. É, sai pras marcas tudo. Alô, seu Toma. Seu que é o patrocinador, que é o sinal dessa balada aí. Olha aí, ó. Vamos dançando. Só nos chamem. Tem renovação de público. Vai girando, meu. Tem. Olha lá, a solitude continua dançando e fechando o olho. Nossa senhora, eles tão dançando há 40. E aí? Vai duas horas, pô. E aí é a hora que acaba o forró, Faustão. Tu saiu sozinho, Délio? Eu saí sozinho. O que que aconteceu? Aí eu saí sozinho, eu e Dandara. Aê, garoto. Dandara lá de fora, pô. Isso é que é o Zabê, seu R$19,90. Aê? Tem que saber viver. Aí, ó. Eita, vacaceira. Vai ser até mortinho aí no final, né, pô? Também. Olha aí, Délio Máquina Mala. Comentarista de forró, dando um show pra galera aqui, ó. É o novo Desbravadores agora. Ele vai onde o povo tá mesmo. Desbravadores dos forrós pelo mundo. E agora anunciando, ó, toda terça-feira de junho, Teatro Hilários, Santo André. A Coach 2.0, um dia, Tapioca Vira. Dia 10 de junho, Guarulhos, galera. Dia 14, Cosmópolis Interno de São Paulo. Figuraça. Vai botar sempre aqui. Isso é demais. Eita! Agradecendo a sua audiência e a sua paciência, você que rachou o bico de rir com o Délio Máquina Mala. Cantou com o nosso Raiz Saia Rodada. E aí